Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Lotus Sprite V8 Biturbo 2002 Com motor da família Lotus 900 3.5 Biturbo que gera 40.7 kgfm a 4.250 rpm E 355 cv a 6.500 rpm Motor central e tração traseira A pista é High Howard Câmbio Monalto 5 marchas Sinto a ronco do V8 Biturbo E tem uma forte tendência de traseira Incrementida que toca e olha a traseiradinha que deu É um carro perigoso Um pouco de visão interna para vocês Depois vai ter visão interna completa E as pistas é difícil Lembrando que o Lotus Sprite é um carro que pesa 1.380 kgfm Um carro V8 até que é relativamente leve Opa Opa A labareda de fogo do Biturbo Olha a traseirada que dá Aliás um dos super carros mais longevos Só teve o Facelift Aliás Faço uma retratação aqui Depois dele teve o Évora Só que o Évora nunca usou V8 25V6 E É 70 cavalos a menos Linhas até hoje que não envelhecem Pouco de visão interna para vocês Aliás Aliás O motor da 0900 Bloco de ferro Cabeçal de alumínio Duplo comando de volume Cabeçal intencionado por correr dentada Dois turbo e intercooler Um biturbo Não faria fio até hoje Aliás vale lembrar que esse motor Era de projeto da própria Lotus Deixando mão para vocês Olha a traseirada que dá Ha! Clementinho foi fora da pista Deu uma coitinha de grão Mas o cara é meio que indomável Curiosamente Nunca teve campo manual de 6 marchas Só assim Ha! De novo visão interna Então Spoiler da visão interna para vocês depois Olha a traseirada que dá Forte tendência de traseira Inspeção independente nas 4 rodas Com todo locus Vou deixar o ronco do vento para vocês Bom Traseirada Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau!